Saudações, povo bonito! Eu sou o Arte e estamos aqui de volta mais uma vez para mais um episódio de Satisfactory. Então, pega aí a sua comidinha, porque esses vídeos geralmente saem ao meio-dia, seta-lhe a bunda e vambora pro videozinho de hoje. Meu povo, já vamos então começar o vídeo de hoje com algo muito importante, que é o seguinte. Elevador espacial. Eu ainda não mostrei e eu acho que nem falei sobre, mas o elevador espacial vai ser o cara que a gente vai estar usando para poder justamente fazer pesquisas novas e pelo menos progredir de uma forma nova, né? Eu quero um espaço aqui para colocar ele, porque esse cara é bem gigantesco e eu diria que eu preciso acessar ele de vez em quando, né? Então, deixa eu ver. Cara, acho que pior que ali onde eu estava olhando mesmo pode dar certo, colocar aqui desse lado mesmo. Porque assim, eu preciso acessar ele toda vez que a gente for fazer uma pesquisa nova, vocês vão entender porquê. Mas deixa eu ver. É que eu não lembro aonde que é o... Ó, aquele ali que é o local de acesso, ó. Aquela estruturinha ali, ó. Deixa eu tentar, tentar colocar... Pode ser assim. Bichão é simplesmente gigantesco. Inclusive, ele vai se conectar para fora do planeta. E como é que é o esquema, pessoal? Se eu acessar aqui agora a aba de pesquisa, vai dar para ver que não tem mais como eu fazer pesquisa. Por quê? A gente já completou o Tier 2. E agora, para a gente poder ir para o Tier 3, está aqui, ó. Complete a fase número 1 do elevador espacial. Então, ó. Inclusive, vai descer aqui agora. A animação é mó da hora. Ó, desceu lá do espaço. E aí a garrinha vai conectar. Bonitão, véi. Olha lá. E assim, conecta o elevador espacial e a gente consegue mandar coisas para o espaço agora. Meio que a gente consegue progredir dessa forma. É um negócio bem doido mesmo, olha só. Cara, as máquinas desse jogo aqui são muito insanas, véi. Olha isso. Ok, deixa eu descer ali agora então. Tomara que eu não estou me dando. Mas enfim, vamos descer aqui. Eita, eu coloquei mais alto do que eu esperava, mas tudo bem. Agora, é o seguinte. Para a gente poder desbloquear o Tier 3 e o Tier 4, como está escrito aqui, a gente precisa de 50 Smart Platings. Uh, rapaz. Bom, eu andei craftando aquela plaquinha reforçada ali, mas os rotores, se eu não estou enganado, a gente não automatizou ainda. Mas, se precisar automatizar, a gente automatiza agora. Aliás, enquanto eu ando ali para o meu próximo destino, eu vou comentar algo sobre... Eu vou fazer um comentário sobre algo engraçado aqui, né? Eu reparei em alguns comentários de alguns vídeos passados aí meus, principalmente de Artistic Labs. Pessoas comentando... Nossa, Art, o vídeo está maravilhoso, mas você fica fazendo um personagem e aí isso incomoda. Gente, olha só. Eu não faço personagem nenhum, tá? Eu posso até ficar mais animado ainda para fazer o vídeo, claro, porque eu tenho que demonstrar felicidade. E também eu estou gravando para vocês, é claro que eu vou ficar feliz. Mas, no geral, gente, assim, eu estou gravando normal. É o meu jeito normal de ser, tá? É apenas um pouco mais de animação, mas eu sim altero minha voz várias vezes e eu sim falo de formas cômicas e aleatoriedades do meu padrão. É o meu jeito padrão de falar. Ai, ai. Enfim, pessoal, é o seguinte, acho que eu não vou automatizar a rotura agora, porque é o seguinte. É bom a gente pesquisar o Tier 3 e o Tier 4, porque eu estou sentindo um pequeno bottleneck, uma pequena dificuldade aqui na nossa produção de ferro, olha só. A gente está conseguindo esquentar muita barra de ferro, a gente está conseguindo produzir muita barra de ferro. Só que elas estão chegando aqui e eu acho que é esse Conveyor MK2 aqui que eu não estou conseguindo transportar o suficiente, ou pelo menos retirar o suficiente daqui, para que eu consiga produzir muita placa e muita barra e parafuso. Na verdade, barra e parafuso eu estou conseguindo produzir bastante, não é o que vocês viram ali que está estocando já a barra. Mas placa de ferro é o que a situação está precária, velho. Então vai ser uma coisa que eu vou ter que depois dar uma melhorada aqui. Então, por enquanto, por enquanto, por enquanto, por enquanto, eu vou fazer as coisas na mão mesmo. Pelo menos fazer a pesquisa inicial na mão. Acho que eu tenho o suficiente. E, bom, você aí que está do outro lado da tela não vai ver eu craftando, né? Mas eu vou ter que craftar. Que triste. Ok, eu posso ter ficado um pouquinho preguiçoso e quando eu disse que eu deveria automatizar rotores depois, eu quis dizer agora. É um negócio meio rápido, por isso que eu nem gravei com vocês, porque justamente eu dei a sorte de que todo o nosso setor EP aqui permitiu isso, né? Eu só precisei colocar um splitter aqui. Então, no local onde nossos pregos saem, eles são separados para o local onde faz a placa reforçada. E agora para o local novo onde tem um assembler que está fazendo para a gente rotores, né? E as barras de ferro foi só fazer um caminho bonitinho aqui logo desse último ponto que sobrou aqui de onde a gente faz prego. Então, ele só dá uma grande volta aqui através da produção de pregos e vem aqui para o nosso assembler. Agora, é só questão de tempo até a gente ter alguns desses rotores, né? Que, bom, eu prevedi que vão ficar muito úteis mais para frente. Provavelmente a produção aqui deveria ser melhor e acabou a energia. Ai, eu volto com vocês quando a gente tiver o suficiente para fazer. Ah, vale a pena lembrar vocês o seguinte. Eu não consigo fazer aquelas smart platings na mão, tá? Eu vou ter que colocar provavelmente um negócio temporário aqui, porque para fazer elas eu preciso colocar nesta crafting tablezinha bonita aqui. Então, é. Volto com vocês daqui a pouco. Ah, uh. Ok. Arte do futuro aqui, porque eu estou gravando já num outro dia. Eu comecei a gravar esse vídeo de madrugada e agora eu estou gravando esse vídeo de manhã depois de ter acordado. Então, vocês provavelmente vão notar uma diferença na minha voz, porque, bom, essa é a minha voz de sono. Mas, no momento, temos finalmente aqui as 50 smart platings. Eu não sei se eu vou precisar automatizar elas depois para alguma coisa ou se vai ser só algo para a gente poder realmente mandar aqui para o espaço. Mas, vamos lá. Primeiramente, sela, belizura, tem um gocinho selado e agora... Mande para o espaço. Uh, essa animação doida desse jogo. Eita. Nossa, animação doida. E foi. Ziu. Bye, have a great time. É, negocinho foi lá para longe. E quando é que vai desbloquear para mim? Nossa, eu realmente tenho que esperar ele chegar lá em cima, é isso mesmo? É... Ou será que eu já desbloqueei? Eita, ele já mostrou que já é o tier 5 e tier 6. Olha só o nível de tecnologia. Mas eu acho que foi. Achei que ia ter uma cutscenezinha. Achei que ia ter uma vozinha de novo, como a gente sempre faz. E não teve. Ok. Pelo menos eu não me lembrava se tinha ou não, na verdade. Eu joguei Serious Factory pela primeira vez só há muito tempo, gente. Vamos ver aqui. Ah, desbloqueou. Tier 3. Co-power. Veículos. Produção de aço. Tier 4. Produção de aço avançada. Combate melhorado. Hum. E perturbo. Isso aqui é muito legal. E logística MK3. O que eu queria seria logística MK3, gente. Só que pelo que eu tô vendo, logística MK3 usa aço. Vixe. Então realmente a gente vai ter que começar a produzir aço. Antes que eu possa simplesmente partir pra logística tier 3, cara. Me. No caso... Aqui, ó. No caso, o co-power acho que é importante, na verdade. Que é o seguinte, pessoal. Assim que a gente concluir essa pesquisa, finalmente nós poderemos correr atrás de automatizar a energia. Por quê? No momento... No momento nós só temos queima, né? Eu fico queimando isso aqui. Toda hora tem facoleta do planta. Com energia carvão. Isso aqui vai se tornar 100% renovável. Aí sim, garoto. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Ó. Eu tenho 38 aqui. Vai demorar um pouquinho pra isso ficar pronto. Essas plaquetas aqui tem um monte. Então é tranquilo. E os fios... Acho que tá lotado aqui, né? Pois é. Demorou um bom tempo pra aquelas smart plants ficarem prontas, viu, pessoal? Tinha que ficar aqui no mapa por alguns minutinhos. Eu arrisco dizer por até umas meia hora, por aí. Aí ficar aqui esperando ficar pronto. Fazer o quê, né? Às vezes tem que ter paciência. Ok, vamos colocar tudo aqui bonitinho. Vamos colocar você aqui. Vamos colocar você aqui marotamente. Nice. Então agora só faltam os rotores. E aí depois a gente vai poder desbloquear. Finalmente aqui poder escanear o carvão. Já posso escanear até por quartos e sulfur. Por... Eu acho que eu não podia fazer isso antes. Eu acho que agora que desbloqueou o tier 3 e 4 eu posso escanear por outras coisas. Mas tomara que tenha carvão aqui perto. E aí, pessoal, é o seguinte. Não é só carvão que eu preciso também, né? Infelizmente, o jeito que a energia renovável ao carvão funciona é queimar carvão pra gerar vapor. Então vapor precisa de água. Então, é. Eu vou ter que também achar um lago bom. Ok, graças a Deus. Já tô voltando aqui pra casa com os últimos rotores. E... Pé, 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 pé. E... Finalmente, energia a carvão. Nice. Milestone reached. Ok? Eu não sei se o editor deixou isso na edição, mas se não deixou, aqui vai uma explicação breve. Agora então a gente pode escanear por carvão. E, que nem eu falei anteriormente, além do carvão que a gente vai ter que achar, eu tenho que achar água também. Porque a gente vai usar o carvão pra poder aquecer a água e fazer o vapor que ela gera, gerar energia pra gente. E, cacete, o carvão mais próximo tá a 600 metros aqui. Tá, eu espero que minha fábrica continue ligada, mas, meu Deus do céu. Ok, pode ser um pouquinho longe o local mais próximo de carvão. Nossa, pessoal, isso vai dar um trabalho pra acertar, hein. Tô achando que isso vai dar um trabalho pra acertar, hein. Já vou mostrar as construções novas, mas, por exemplo, também, uma coisa que a gente acabou desbloqueando foi pipes, né. Agora a gente consegue transportar líquidos, né. Porque justamente eu preciso de líquidos, preciso de água pra poder produzir o carvão. Meu Deus, cadê? Eu até perdi, meu negócio tá tão longe que eu já até perdi, véi. Ah, tem uma Power Slug ali. Caramba, cara. Pera, essa 200 metros, 200, tá pra ali. Pera, se bobear isso aqui é por um vale que tem aqui embaixo. Porque eu já vim aqui em cima dessa montanha várias vezes e tem um vale aqui embaixo dela. Eita, pelas aranhas doidas. Eu, meu Deus, corre! As aranhas doidas, as aranhas doidas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Essas aranhas doidas aqui, cara, meu Deus, que desgraça. Parece ser um time de terror, véi. Vem cá, vem cá. Nice. Ok, pelo menos parece que esses bichos morrem fácil. Ai, deixa eu comer um pouquinho. Quem me dera poder ousar essa relética pra matar esses bichos. Enfim, editor, agora pode cortar, meu filho, que eu vou atrás disso. Ok, pessoal, eu posso estar enganado, mas aparentemente tem quatro veias de carvão. Olha, tá piscando aqui, ó. Tem quatro veias de carvão aqui. Ok, mas é onde tem... Nossa, tem um rio aqui também, né? É um pouquinho longe das veias de carvão, não é exatamente do lado, mas... Hum, que interessante. E olha, vou falar pra vocês que não é também mil maravilhas. Isso aqui tá muito longe de casa, gente. Bem longe de casa, então eu teria que trazer muita coisa pra cá. Meu senhor. Deixa eu ver uma coisa. Ó, Power, a gente vai ter desbloqueado o Cold Generator, que eu preciso mandar energia pra ele. Pra depois ele começar a queimar o carvão. Fora isso também, eu vou precisar coletar água. Acho que é uma Pump, deixa eu ver se tem aqui, ó. Water Extractor, esse cara mesmo. Vixe, eu vou ter que preparar muita coisa. Pessoal, vou ter que preparar muita coisa. Ok, de volta em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é possivelmente ver se eu posso pesquisar essa lesma que eu coletei. Por quê? Se eu não tô enganado. É com ela que a gente desbloqueia Overclock aqui nas máquinas. Deixa eu ver... Pouque. Pesquisamos. Nice. E desbloqueou alguma coisa de cara? Ainda não. Hum, ou será que desbloqueou? Eu não sei, na verdade. Ó, Slug Scanning. O... Aqui, Overclock Production. O Production. Eu acho que é esse cara que eu preciso pesquisar. Interessante, só preciso de placa de ferro. Olha só. Quer dizer, ferro é o que mais tá faltando aqui, né? Mas... Ok. Plaquinhas coletadas. E agora é só largar aí. Cinco... Cinquenta. Cinco minutinhos aí pesquisando. Enquanto isso, eu vou ter que, provavelmente, automatizar algo novo. Por quê? Além dos recursos que a gente vai usar para poder fazer o extrator, usar... Ou fazer o carinha que vai gerar energia com carvão. A gente vai precisar de um negócio novo de cobre agora, que são aquelas folhas ali, ó. Que eu acho que são Copper Sheets. É, exatamente. Copper Sheets. E, para isso, a gente vai ter que dar uma melhorada aqui. Ou, pelo menos, uma modificada na nossa automação de cobre. Acho que eu já vou aproveitar que eu tenho esse rapaz aqui embaixo. E eu vou, justamente, aproveitar ele para poder encaixar a produção. Deixa eu pegar umas placas reforçadas ali. Para, quem sabe, também a gente melhorar um pouco o transporte de cobre. Para, justamente, poder melhorar a eficiência ali, né? Pelo menos, conseguir tudo certinho. Começar a usar mais essa Converter Belts MK2, né, gente? Agora a gente tem bastante placa reforçada e estocada. E a gente pode usar elas para poder fazer as coisinhas. Então, você e você pode virar tudo MK2. Nice. Ok. Agora, então, como é que vai ser o esquema? Para fazer Copper Sheets, eu só preciso de cobre em si. Então, diria eu que eu posso colocar um Constructor aqui. Acho que dá para encaixar dois Constructors aqui. Ahá, dá sim, ó. Que belezinha. Dá para encaixar dois Constructors. E aí, a gente vai pegar Logística. Vamos colocar um Splitter aqui. Ok. E o próximo não precisa de Splitter, né? Mas você conecta aqui e você vai para cá. E você vai fazer uma curvinha de 90 graus bonitinha aqui. Famosa curvinha de 90 graus que eu gosto tanto de fazer para ficar bonitinho. Pelo menos, eu acho que está 90, né? Está 90. Nice. Então, você vai fazer para mim... Ah, não. Eu já posso fazer Power Shard. Eu já posso fazer Power Shard com Power Slug. Ok. É só eu não posso usar, provavelmente. A gente vai explicar para vocês como é que é o Overclock, pessoal. Mas uma forma resumida é... Está vendo essa caixinha aqui embaixo que está com cadeado? A gente vai descadear ela. Ok. Só não está funcionando porque eu não tenho energia ainda. Deixa eu ver. Esse cara aqui consegue trazer energia? Não, porque está totalmente lotado esse poste. Vou colocar um poste novo aqui. E eu vou puxar você. Ok. Nice. Então, agora, teoricamente, esses dois Constructores estão operando. Deixe-me colocar aqui em Organização. Ah, está faltando placa de... Está faltando barra de ferro. Mas vamos colocar também um sódio de contínio logo aqui do lado. Para a gente ficar justamente simétrico, né? Interessante como barra de ferro está sobrando. Só que está sobrando bastante. Eu tenho que ver. Depois, talvez, a minha produção de pregos pode ser melhorada por conta disso, né? Porque algo está sobrando demais não é tão bom assim. Porque mostra que você não deixou certinho a produção, né? Eu vou alinhar com esse cara aqui. Desta forma. Ok. Ah, tem até um Fruit Buffer. Ah, que interessante. Isso aqui é novo. Tem muita coisa nova que foi adicionada, pessoal, no meio da progressão, né? O último update que teve no Series Factory foi um update baseado no late game. Ou seja, foi algo meio que focado em radiação. Coisas do tipo. Coisas nesse estilo. Então, teoricamente... Opa, no caso não ficou alinhado com o construtor, mas... Então, teoricamente, eu só devo realmente ver o update novo mais pra frente. Mas, tem certas coisas que, inevitavelmente, eu consigo ver agora também, né? Interessante. Tá, ok. Agora sim, acho que eu posso colocar aqui tranquilamente um merger. Ok. É, um mergerzinho. No caso, vira ele pra ali. Ok. Eu vou alinhar mais ou menos perfeitinho aqui, talvez. Ou aqui. Colocar aqui. Alinhar com um negocinho. Porque eu posso colocar só um cabo curto aqui. Aqui, acho que eu vou usar MK1 mesmo. Que eu acho que não vai precisar MK2 aqui. Vamos fazer os 90 graus bonitinho. Como sempre, pra não perder tempo. Nice. E GG. É, teoricamente, isso aqui não vai precisar de muita coisa não. Porque, ó. Já tá descendo aqui tranquilo, ó. Já tá descendo porque leva tempo até fazer. Mas, já temos, então, as Copper Sheets automáticas. Além disso, eu vou marcar aqui pra ver o seguinte. Acho que eu vou botar dois extratores de água. E, eu vou também colocar dois Co-Generators. Pra gente poder fazer. Fora isso, também, eu vou querer minerar aquele carvão ali algumas vezes. Então, deixa eu ver aqui. Miner. Miner não é em production, né? Exatamente, ó. Miner. Altas coisas que eu vou precisar. Dentre elas, 40 rotores. Ou seja, algo bem carinho pro momento. Quer dizer, não é que seja caro pra gente no movimento dos rotores. Só que eles levam tempo pra ficar prontos, né? Retiro o que eu disse. Já tinha 33 aqui enquanto eu tava esperando. Tá vendo como é que é bom fazer outras coisas enquanto eu deixar a fábrica ligada? Agora é só esperar pelo resto. Esperar as Copper Sheets. E eu já vou fazer também duas mineradoras portáteis aqui. Pra já deixar as coisas no esquema. Opa, enquanto eu espero o último rotor ficar pronto. Ficou completo. A nossa pesquisa de overclock ficou feita. Nice. Construções agora podem ser overclockeadas. Com o negocinho. E aí, futuras slugs podem também virar aqui overclock. Que interessante. Então deixa eu ver se agora desbloqueou a abinha, né? Olha só aqui embaixo. Que hora que da hora. Deixa eu pegar uma máquina menos barulhenta. Talvez essa aqui que eu não tô trabalhando. Pra explicar algo básico, né? Da onde eu sei do Minecraft. Esse conhecimento passa pra cá também. Que é o seguinte. Basicamente as máquinas, elas têm uma clock speed. Ou seja, elas têm uma velocidade que elas operam padrão. Eu posso colocar aqueles power shards que a gente desbloqueou aqui. Pra aumentar essa clock speed. Ou seja, vai fazer com que a produção dela aumente. Ao custo de mais energia. Isso é bom. Isso é muito bom em alguns casos. Só que até o menos saiba também. A gente pode reduzir a clock speed, olha só. Ou seja, fazendo com que ela gaste menos energia. E produza menos. Nossa, Art. Por que você vai querer que eu produza menos? Porque dependendo do crafter. Ou da miner. Ou do que a gente tiver na nossa fábrica, pessoal. Pode ter algum local que a gente queira reduzir a clock speed. Pra fazer com que fique trabalhando certinho. Por exemplo. Na hora que ela... Pra dar tempo de encher o buffer, né? Porque, por exemplo. O que acontece com esse Assembler aqui? Não é esse o caso. Porque o ideal seria só melhorar a produção de prego, né? Mas aqui, por exemplo. Demora um pouquinho até encher. Então. Eu poderia só colocar um clock speed menor. Fazendo com que ele leve mais tempo. Pra poder produzir esses rotores. Porque justamente dá tempo de encher. A quantidade suficiente de parafusos. Pra, de novo, a gente conseguir trabalhar. Então. Isso é muito bom, na verdade. Porque a gente consegue economizar até energia. Mas. Tudo que nós preparamos. Tudo que nós marcamos aqui. Está certíssimo. Pelo menos eu espero que seria tudo certíssimo aqui. Eu vou guardar essas folhas e coisas do tipo aqui. Só pra poder dar uma esvaziada no inventário. Essas carapaças aqui dentro. Tudo pra lá. Só pra esvaziar um pouco o inventário. E eu vou pegar um pouquinho mais de concreto. E um pouquinho mais... Nossa, como é que essas placas aqui? Eu tenho um monte já. Vou pegar um pouquinho mais. Só pra ver das dúvidas. Mas acho que eu tenho bastante já. Porque eu quero ver se eu vou precisar construir muita coisa ali, né? No caso, eu vou ver se eu vou precisar fazer uma plataforma muito grande. Vamos botar isso aqui aqui também. Eu não sei, na verdade. Se eu vou precisar de uma plataforma muito grande. Deixa eu pegar o concreto aqui. Como é que está a nossa produção de concreto? Ah, está acabando agora o concreto de destacar aqui. Que bom, velho. Tem certas coisas aqui no mapa que eu não mexo faz tanto tempo. Tipo, cobre o concreto. Que provavelmente eu vou ter que mexer em breve, né? Mas tudo bem. Ok. Eu espero que isso aqui seja o suficiente. Na verdade, eu já vou até levar uma linha de energia pra lá, gente. Então, pode ser que eu tenha que ir e voltar pra casa. Eu não posso... Não posso conectar você não, meu filho? Ah, eu posso sim. Ok. Então, senhoras e senhores. Isso aqui vai ficar provavelmente muito feio. Porque o foco é só levar pra lá, mas... Vou levar esse poste, essa linha de energia, até o outro lado do mapa. Iiii... Ok, eu espero que não tenha nenhum alienígena aqui pra encher meu saco. Porque normalmente sempre que isso eu encontro uma veia nova de minério... Ah, cacete! Iiii... Iiii... Guarda-Sol. E aquelas curam mais. Meu Deus, tem um monte, cara! Maluco, tem um monte! Cacete! Olha quanta coisa! Nossa, senhora e pior que eu tenho uma arminha muito porcaria, gente. Demora muito a matar eles. Eita! Calma, meu filho. Calma que tem um pouquinho pra todo mundo. Tem um pouquinho pra todo mundo. Fica tranquilo. Nossa senhora, eu e minha boca grande. Ok, pelo menos estamos aqui nas veias de carvão. Acho que eu posso colocar as miners diretos aqui? Deixa eu ver. Posso, belezinha. Eu não sei pra onde que vai ficar apontado, no caso, pra onde que vai esse carvão. Então eu só vou colocar marotamente aqui, apontado em direção ao rio. Que eu acho que eu parei que eu quero que vá, né? Nossa senhora, cara. Quase que eu morro agora 300 vezes. Deixa eu comer alguma coisa aqui. Que belezinha. Comer essas plantinhas novas que elas curam mais. E voltar pra minha noizinha. Ok. Hum, aonde que eu vou querer colocar o armazenamento de carvão? Eu acho que eu vou colocar o armazenamento de carvão logo de cara aqui. Ó, organization. Hum, é bom na verdade eu colocar scaffold aqui. É tipo, colocar fundação aqui, né? É bom pra gente poder se organizar. Ok, acho que eu vou colocar uma, 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 um... Um desse aqui. Que eu acho que aqui já dá pra ter uma noção boa de espaço. Ok, espero eu que isso aqui seja o suficiente. Ok, eu não vou levar scaffold até, ou pelo menos fundação. Eu tô falando scaffold, mas é fundação. Até exatamente o rio lá embaixo. Pelo menos aqui. Vou colocar, deixa eu colocar mais uma. Só pra que esse é o local de mineração de carvão. Talvez eu expanda pra lá, mas aqui é onde eu quero... Ó, aqui é onde eu quero que seja o estoque de carvão. Então eu vou pegar você. Vamos colocar aqui. Talvez um pouco mais pra frente, na verdade. Hum... Esses casos aqui vão produzir quanto? Eles vão produzir 60 por minuto. Eu não tô lembrado se os... Quando que o meu conver... Ó, 60 por minuto o convero MK1 consegue dar conta. Então é de boas. O convero MK1 é tranquilo. Cara, acho que eu vou até colocar um outro merger aqui. Porque pelo que eu lembro vai ter justamente mais veias vindo de lá, né? Então possivelmente eu vou ter que conectar um pouco mais das mininaduras aqui. Então vamos colocar... Nesse cara aqui sim vale a pena colocar MK2. Porque no futuro vai vir mais do que uma. Pera, eu coloquei errado isso aqui. Ah não, eu tô achando que eu coloquei isso aqui errado. Não é possível. Tô achando que eu coloquei isso aqui errado. Deixa eu ver. Não, isso aqui tá certo. Pera, esse aqui tá errado? Vixe, acho que esse cara tá errado. Deixa eu ver. Meu Deus, gente. Ok, depois de colocar muitos mergers errados, tá tudo certo aqui. Só tem um pequeno erro aqui, pessoal. Que acabou as minhas placas de ferro normais. Eu tive que colocar com o verro MK2 aqui. Mas o ideal não seria ter o MK2 ali, né? Mas tudo bem. Pelo menos agora... Infelizmente esse cara aqui não tá 100% alinhado, mas... Pelo menos agora estamos produzindo carvão. E aí deve estocar aqui. Enquanto esses caras vão estocando, eu vou puxar também um pouquinho mais essa energia aqui. Porque eu quero justamente ver aonde que eu vou colocar a minha coleta de água. Deixa eu pegar aqui o seguinte. Esses Water Extractors, eles precisam de uma profundidade exata pra poder funcionar. Então, provavelmente só vai funcionar aqui atrás, né? Só realmente aqui nesse mega rio, mó longe daqui. Provavelmente vai ter que trazer muita tubulação pra cá. Mas, tem hora que eu vou funcionar? Que lago bonito, cara. Sério, isso aqui tem uns locais muito bonitos no mapa. Ok, então Water Extractor, ok. Vamos colocar dois aqui alinhados perfeitamente. Esses caras vão trazer energia? Claro. Então, já vou até trazer energia pra cá. Deixa eu tentar passar isso aqui daqui pra cá. Isso daqui. Será que chega lá? Será que chega lá? Chega lá. Chega lá. Nice. Ok, então daqui agora é só distribuir. O problema que eu tô vendo vai ser levar as pipes pra lá. Eita, ok. Quebrou o fusível. Provavelmente pela quantidade de coisa rodando ao mesmo tempo ou porque acabou as paradinhas. Mas, pelo menos eu vou lá então recolocar os fusíveis. Hum, tô finalmente chegando em casa e eu estou com um pequeno receio. Será que a energia acabou por conta justamente de não tancar tanta coisa operando ao mesmo tempo? Porque você sabe que dizem quando o fusível quebra, pessoal. Porque eu preciso de mais geradores, né? Eu não tô conseguindo prover a amperagem correta pra tudo, né? Eu acho que é amperagem, pelo menos. Ih, eu tô achando que esse é o caso. Nossa, esse é o caso. Nossa senhora. Pelo amor de Deus, gente. Eu preciso colocar mais gerador. No caso, eu só vou precisar de mais gerador enquanto a gente não tiver aqueles lá de carvão produzindo coisa, né? Quando a gente conseguir ligar aqueles de carvão, gente? Nossa senhora. Eu vou abandonar. Quando o de carvão conseguir ficar pronto, eu vou abandonar tudo aqui. Que é nem saber, gente. Eu vou simplesmente abandonar esses de biomass aqui. Eu vou colocar só carvão. Não aguento mais queimar... Não aguento mais ficar queimando biomassa aqui, não, cara. Conecta aqui. Liga o fusível. Aí, garoto. Nice. E pelo visto, tem coisa que tá justamente ficando sem combustível. Deixa eu abastecer um pouquinho. Porque depois eu ainda tenho que voltar lá longe, onde vocês viram onde eu tava. Pra poder mostrar pra vocês os geradores de carvão. Nossa, mas tá tudo acabando aí. Nossa, mas tá tudo acabando. Meu Deus, tá tudo acabando aqui. Nossa senhora. Tá, aqui tá um pouco menos. Vou colocar só mais um aqui pra ter 40 aqui. Caramba, veio tudo acabando aqui. E agora, a longa jornada do desespero. E vocês queriam saber o quão grandes são as produtu... As máquinas que queimam o carvão? É, aquele ali é o tamanho delas. Eu construí antes de voltar pra casa. E elas são gigantescas, cara. Eu tenho a impressão que até aumentaram o tamanho delas. Nesse último update. Mas, ok, são enormes. Hum, eu preciso conectar na powerline? Preciso, né? Deixa eu colocar um post aqui. Pra conectar vocês duas. E esse cara aqui. Ok. Teoricamente agora, eu só preciso prover estes caras com carvão. E, respectivamente, também com líquidos. Só não sei como que eu vou fazer isso. Deixa eu pegar aqui com o VRMK1. E ali que sai o carvão, né? Hum, pior que talvez, na verdade, vale a pena eu colocar estes caras do mesmo lado. Viu? Que aí facilita um pouquinho. Eu pensei em colocar eles de lados opostos. Pra ficar bonito, não sei o que. Só que só de ficou da minha vida. Coloco estes caras o máximo coladinho possível. Opa. Eu queria colocar col... Meu filho, alinha. Alinha, por favor. Não alinhou! Ah, pera. Não alinhou porque tá ao contrário. Óbvio que não vai alinhar porque tá com a bunda pra cá, né? Pelo meu de Deus. Ok, pô. Então agora alinhou. Beleza. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Eu vou ter que colocar isso aqui de alguma forma que funcione. Deixa eu ver. Merger, talvez. É, acho que um merger aqui vai ser o ideal. Eu vou tentar. Caso eu me ca... Opa, tá errado aqui. Mas eu queria tentar justamente fazer com que isso aqui funcione. Depois de muito sofrimento, o carvão já tá entrando aqui. Já tá tudo certinho. Agora só falta água, né? Cara, essas pipes são muito loucas. Faz muito tempo que eu não mexi com elas. Mas funcionar, elas funcionam pelo menos. Agora, eu só não sei como que eu vou fazer elas ficarem bonitinhas. Pra ser bem sincero. Não faço ideia. Eita, eu coloquei até virado aqui. Não era pra ficar virado não, meu filho. Nossa, eu coloquei até virado. Nossa senhora. Bom, agora é só conectar também lá nos nossos extratores, né? Ok, tomara que isso funcione da forma que eu espero. Ok, conectou bonitinho. E aqui só tá faltando. Aqui acho que eu consigo colocar uma curva de 90 graus também. Deixa eu ver. A linha é perfeito. Minha nossa senhora, e como esses caras são barulhentos. Eu espero que o editor tenha reduzido o som deles na edição. Mas, ok. Teoricamente, a água tá coletando. E qual que é o complicado do sistema de água no Sales Factory, pessoal? Se eu não tô enganado, tem uma mecânica de pressurização. Tem que tomar cuidado pra manter tudo pressurizado. Mas eu acho que desse jeito aqui tá funcionando, né? Até onde eu saiba, o grande problema seria que se eu tivesse que subir essas pipes aqui. Pois antes, ela tá lá pra cima, sabe? Se eu tivesse que subir muito elas, aí sim eu teria bastante dificuldade por conta da pressurização. Mas eu acho que do jeito que tá aqui, tá funcionando. Será que tá funcionando? É isso que eu tô escutando mesmo, família? Uh, que belezinha! Esse caso aqui tá produzindo 75 watts por minuto. Nice, mega watts no caso. Muito bom, cara. Hi, hi, hi. Talvez eu nem precise de mais então manter aqueles carinhas ligados. Isso aqui tá conectado na minha powerline. Eu consigo agora ver... Ok, eu tô produzindo 180 e eu tô gastando 175. Ah, tá. Se eu não tô enganado, infelizmente, pessoal, os geradores aqui no Street Factory, a não ser que eu tenha uma bateria, eles vão gerar só o que eu tô consumindo. Eu desbloqueei uma bateria? Eu ainda não desbloqueei uma bateria. Mas pelo menos agora, eu tô muito feliz que agora finalmente temos energia infinita. Finalmente energia infinita! Pelo menos eu acho que é infinita, né? Acho que se eu largar isso aqui, aqui ligado, eu acho que vai rodar infinito. Teoricamente o carvão tá vindo pra cá, a água também tá coletando infinito lá de baixo. É. Talvez essa pipe aqui pudesse ficar mais bonita. Com certeza. Mas pelo menos o que importa é que tá funcionando e eu não preciso mais ficar preocupando em colocar a biomassa lá, né? Eu espero. Porque pode ser também que tenha tudo funcionando tranquilo, porque junto com aqueles geradores de carvão ali, eu tô queimando biomassa ainda, né? Vamos ver mais pra frente. Que belezinha. Parece que tá tudo funcionando tranquilamente. Deixa eu ver aqui. É, ele ainda tá queimando biofuel, né? A gente vai descobrir em breve o que vai acontecer. Mas vamos então ver a próxima pesquisa que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Tem como fazer trucks, né? Caminhões. Eu não sei se eu preciso disso agora. Mas eu acho que o mais importante é a gente ir atrás de começar a produzir aço, hein? Porque a aço vai dar acesso a vários recursos mais pra frente, incluindo, por exemplo, fazer aqui a logística MK3, que é o que eu preciso pra poder melhorar o meu transporte, no caso a minha produção ali de ferro. E, uuuuh, olha que beleza. Olha que beleza. Temos também armazenamento de energia que pode ser desbloqueado na MK3. Então, sem dúvidas, nossa próxima pesquisa vai ser produção de aço básica. Pera, eu preciso de 50 desses frames aqui? Eita, esses frames aqui é complicado, hein? Esses frames aqui é complicado de fazer, hein? Eu acho que dá, mas é complicado de fazer. Ok, meu povo. E depois desse vídeo simplesmente gigantesco de Series Factory, que eu sei que vocês gostam bastante do editor ter sofrido pra editar, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o seu likezinho aí embaixo pra passar aquele feedback maroto. Se inscreva aqui embaixo no canal pra não perder nenhum outro episódio das nossas gloriosas séries. E vale a pena lembrar que esse vídeo aqui foi interessante porque eu gravei metade dele. No caso, pelo menos no comecinho, principalmente, na madrugada de ontem, eu tô terminando de gravar agora na hora do almoço. Então, é, meio louco, né? No caso, eu dormi entre as duas gravações, se não ficou claro. Eu não fiquei acordado desde a madrugada até o almoço não, calma. Mas, eu acho que foi isso. Muito obrigado de verdade a todos vocês que assistiram até aqui. Eu já pedi pra escrever, já pedi pra deixar o like, né? Então, vale a pena também pedir pra você entrar no meu Discord, pois é lá onde eu solto todas as notificações. Sempre que tem live na Twitch aqui no canal, vai ter notificação no Discord. Sempre que eu postar vídeo novo, vai ter notificação no Discord. Eu sei que o YouTube trola um pouco com notificação. Eu sei que, às vezes, o YouTube não te recomenda meus vídeos novos quando saem. Então, cara, se você estiver no meu Discord, você vai receber notificação. Desde que você tenha a tag lá de notificação, você vai receber notificação. Então, é muito positivo você estar lá, né? Fora que também você pode conversar com o pessoal e interagir com todo mundo que curte o canal. E, por fim, me segue no Twitter aí, neném. Pelo menos isso, me segue no Twitter aí. É bom, é bom. Ah, eu costumo postar updates e coisas importantes do canal no Twitter. Então, me segue lá que é interessante. Mas, então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mais um episódio concluído do Série Spectre. Conseguimos energia infinita. E eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, meu povo, e até a próxima. E não, eu não forço minha personalidade nos vídeos. Pelo amor de Deus. É plenamente normal. Eu altero minha voz que nem doido mesmo. Pai, eu posso ser um pouco vírgula também.